Muito se fala em energia limpa, mas vem cá, você sabe o que é isso? Calma que a gente te explica. Nós estamos vendo aí no dia a dia, inclusive esse ano de 2023 foi ano de recordes que não devemos nos orgulhar. Então assim, períodos mais quentes da história, nós temos visto problema no solo, na fauna, na flora, até nos próprios oceanos. Então o planeta está aclamando por cuidado. Então acho que é isso que a energia renovável faz, é contribuir para uma transição energética limpa e renovável e para a redução da emissão dos gases de efeito estufa, que é o que causa todos esses transtornos. E você também sabia que pode gerar essa energia limpa aí na sua casa ou empresa a partir do sol? Pois é, isso contribui com o meio ambiente e gera economia para o bolso. A energia solar fotovoltaica nunca esteve tão disponível, tão acessível àqueles que têm interesse. A baixa dos equipamentos nos últimos dois anos significou em torno de até 70%, então abreviando esse payback que há três anos atrás era um e agora é outro. Hoje todos os bancos oferecem linhas de financiamento e de crédito especiais para financiar essas usinas fotovoltaicas. Goiânia recebe nesta quarta e quinta-feira o 20º Fórum Regional de Geração Distribuída, que significa geração própria de energia. O evento reúne fabricantes de equipamentos, distribuidores, integradores interessados em novas tecnologias, produtos e conhecimento. O evento é uma grande oportunidade para quem tem interesse em instalar energia solar fotovoltaica ou para quem tem interesse em trabalhar. São mais de 40 expositores que representam 60% das melhores empresas que participam do segmento de energia renovável. Essa distribuidora, que tem sede em São Paulo, revende os equipamentos para mais de 900 clientes, só em Goiás. E o foco é tecnologia e segurança. É a possibilidade de ter a sua economia de energia, ter a sua contribuição ambiental com o mínimo de preocupação possível com o que vai acontecer com isso nos próximos anos. Essa outra distribuidora aposta em sistemas híbridos e técnicas para mostrar a importância desse tipo de negócio para o consumidor final. Se você pegar a sua conta de energia e você colocar um sistema solar, simplesmente você vai estar trocando o pagamento da sua concessionária pelo pagamento do financiamento. Grande parte do público do evento é formado por integradores, que são as pessoas que compram os produtos nas distribuidoras e levam até o consumidor final. Gilson é um deles, veio de Natal no Rio Grande do Norte para participar do evento. A gente vem em busca de informações verídicas, informações de melhores equipamentos para levar para os clientes e no final não ter uma dor de cabeça. Goiânia tem hoje 22 mil unidades consumidoras, casas e comércios que utilizam a energia solar e está entre as 10 cidades brasileiras que mais geram energia limpa. O estado de Goiás também se destaca. Está na sétima colocação nacional na geração de fontes renováveis e isso mostra a potência da região. Goiás em um único ano, que foi esse último ano passado agora, fez quase o mesmo tanto que fez em 10 anos. Então isso mostra o quanto que o estado, posso dizer, comprou a ideia da AGD, da geração própria de energia. Agora você pode estar se perguntando, implementar a energia solar é caro? A democratização desse sistema ao longo dos anos tornou a geração própria de energia um investimento que se paga. A conta pode reduzir hoje em até 80% do valor dela. Investir em energia limpa significa economizar, preservar o meio ambiente. A gente vai ter cada vez mais veículos elétricos, a possibilidade de armazenamento de energia. Então tudo isso corrobora, vai no sentido de que você comece a considerar ter a sua própria geração de energia.